Pais e irmãos, você já parou para pensar porque os serviços prestados à igreja Maranata, os serviços de limpeza, de conservação dos templos, das igrejas, estes serviços, também os serviços prestados nos manaíns, serviços de limpeza, serviços de conservação, serviços prestados durante os seminários, como de copeiragem, cozinha, hospedagem, serviços de limpeza também, serviços de segurança. Todos estes serviços, eles são voluntários, porque eles são prestados para Deus, então é para atender a uma necessidade, a uma finalidade da igreja, e se é uma finalidade da igreja que, então, se diz ser a obra de Deus, então se é uma finalidade de Deus, então o serviço prestado para Deus não deveria mesmo, então, ser cobrado, porque Deus é tão generoso com todos os seus filhos, abençoa a todos e todos deveriam ser muito gratos, e então realmente não faria sentido cobrar para fazer alguma coisa para Deus, para a obra de Deus, um Deus tão bom, um Deus que abençoa tantos seus filhos, faz sentido, não é mesmo? Mas, e por que, por exemplo, os advogados, os contadores, os corretores de imóveis que prestam serviços para a igreja, as pessoas que trabalham ali nas secretarias da igreja, somente a do Espírito Santo, porque as das demais igrejas, esse serviço de secretariado também é voluntário. Então, por que alguns desses serviços, eles não são voluntários também? Por que o advogado, esses advogados que estão processando diversos irmãos, que também eles estão prestando serviços para poder manter o canal da igreja Maranata no ar, porque o canal da Maranata só está no ar, porque eles estão lutando ali na justiça, porque o YouTube já decidiu que não quer mais o canal da Maranata em funcionamento, porque viola as diretrizes do YouTube, mas a Maranata está recorrendo, e os mesmos advogados, por que esses advogados, eles não podem prestar serviços voluntários? Somente quem presta serviços na igreja local, nos manaíns, é que podem ser voluntários? O serviço dos advogados não é para os interesses da igreja, e se é para os interesses da igreja, não é para os interesses da obra de Deus, e se é para os interesses da obra de Deus, não é para o interesse de Deus, e se é o interesse de Deus, os advogados, eles não deveriam ser também gratos a Deus, e oferecer, então, a sua parcela de contribuição, assim como os demais irmãos que limpam a igreja, eles não poderiam oferecer também um pouquinho do seu serviço profissional, em gratidão a Deus, a este Deus que tem abençoado tanto a vida desses advogados, até porque eles ficaram tão ricos, prestando serviços para Deus, por que? Aí talvez você diga o seguinte, ah, mas é porque são muitas ações judiciais, são muitos processos, então, os advogados, eles teriam de ficar praticamente que à disposição da igreja, eles iriam viver de que? Seria como, então, você dizer para que alguns irmãos tivessem, então, a disposição de limpeza da igreja, e eles, então, iriam viver de que? Bom, então, porque é que na igreja não se concentra também os serviços de limpeza e de conservação, então, em uma pessoa só, então, uma pessoa só, então, não precisa distribuir para vários, pega-se uma pessoa apenas, e essa pessoa, então, como ela vai ficar dedicada e vai deixar de realizar outra atividade, atividade, ela, então, poderia ser remunerada com um serviço, por exemplo, de zeladoria da igreja, seria a mesma coisa, então, dos advogados, então, eu vou concentrar, eu vou passar todo o serviço de advocacia da igreja para um grupo só de advogados, um escritório, um único escritório, vou dar todo o serviço para eles, então, eles vão ficar ocupados em prestar um serviço e não vão poder, talvez, pegar outras ações, porque estão cuidando das ações da igreja, então, separamos um escritório e remuneramos este escritório, mas por que este mesmo raciocínio, ele não se aplica ao serviço de limpeza, ao serviço de conservação, ao serviço de segurança, ao serviço de cooperagem, ao serviço de cozinha, então, concentra-se o serviço, então, em uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas que vão cuidar disso e, deixando de realizar outras atividades, vão ser remunerados para isso. Por que o raciocínio é diferente? Por conta da natureza do serviço, a natureza do serviço de limpeza, um serviço, assim, que é para pessoas menos favorecidas, mas eles não querem, também, que os advogados limpem a igreja, os juízes limpem a igreja, eles não querem que todas as pessoas, independentemente da função ou da condição social, eles também ofereçam esse serviço voluntário, então, não é pela natureza, mas o serviço de limpeza, a igreja não quer pagar, ela quer pagar o serviço de advogados, os escritórios de advogados, escritórios de contabilidade, secretários, alguns secretários da igreja, estes devem receber. Agora, se nós pensávamos, então, não, é porque no serviço de limpeza da igreja, você pode diluir, cada um vai dar uma pequena contribuição, que não vai ser muito grande, então, todos podem contribuir, e o serviço vai ser realizado. E será que isso também não se aplicaria aos serviços de advocacia? Por exemplo, quantos advogados existem na igreja Cristã Maranata? Então, se cada um ficasse com apenas um processo, ou seja, das centenas de advogados que a igreja tem por todo o Brasil, se ela dissesse assim, olha, vamos formar aqui um grupo de irmãos voluntários, cada um vai prestar uma pontinha, um pouquinho só do seu serviço, apenas um processo, cada um teria um processo, e no todo o serviço seria realizado, teria advogado para todos os processos, e aí funcionaria como seria o serviço de limpeza da igreja, o serviço de conservação, cooperagem, segurança, esses serviços que são realizados nos Manains, mas por que as coisas não funcionam assim? Por que algumas pessoas, poucas pessoas podem receber, e receber muito dinheiro, e outras pessoas podem trabalhar sem receber nada? Hoje, a Roseli me mostrou um áudio que o Joaquim Wallace de Souza encaminhou para ela, nosso irmão Joaquim, onde havia um pastor, e ele estava dizendo o seguinte, que a igreja estava realmente requisitando muitos serviços dele e dos irmãos, serviços de cartório, serviços de limpeza e conservação, e ele questionava assim, mas por que a igreja quer que nós venhamos a estar doando um dia inteiro para ficar cuidando das coisas da igreja, e ela não quer pagar uma diária para a realização desse serviço, como um serviço de despachante, por exemplo? Por que os irmãos têm que trabalhar de graça, mas somente alguns irmãos é que podem e devem, então, trabalhar de graça, outros não? Por que estas imobiliárias, elas não estão, então, dando uma contribuição, fazendo um serviço voluntário para a igreja? São tantas imobiliárias, a igreja tem? Não, mas parece que poucas imobiliárias, ou algumas, é que concentram tudo, e administram todos os bens, e recebem muito dinheiro para isso. O Júnior Magalhães tem mais detalhes sobre isso, mas é interessante, não é? Você já parou para se perguntar, por que você tem que trabalhar de graça? Por que você tem que ser voluntário? Por que você, dizem que você está entregando algo para Deus, e os outros não? Será que algum desses raciocínios que a gente trouxe aqui, aplica-se ou não se aplica? O que você acha? Hein? Pense nisso. Desculpенно, ? Desculpem.